Embaixadora, queria que a senhora resumisse, então, a situação na Venezuela. Oi, boa noite. Obrigada, Augusto, um prazer de compartilhar com você. Eu sou fã de você há muito tempo. Obrigado. Cheguei no Brasil, comecei a acompanhar seu trabalho, então, para mim, é uma honra. Obrigado. Recebi o convite do senhor e uma honra compartilhar aqui com esses dois colegas falar da situação da América Latina, mas eu gostaria muito de agradecer a Brasil. Em primeiro lugar, agradecer o Brasil pelo acolhimento dos venezuelanos. Já 375 mil venezuelanos morando no Brasil. Passaram pelo Brasil mais de 700 mil, mas morando, ficando aqui no Brasil, quase 350 mil que foram acolhidos. Vou falar depois disso, mas vou falar do político. Eu acho que a situação da Venezuela é uma situação muito difícil. É uma crise humanitária complexa, que não foi produto de um terremoto, de um furacão, de um tsunami, não foi produto de uma situação política, que não começou com Maduro. Porque todo mundo acha que nossa situação política é produto de Maduro. Não, começou com Chávez. E começou com Chávez, quando Chávez ganhou a eleição, em 1998. Mas foi planejada nos anos 60. E eu quero só fazer uma pequena conta histórica. A Venezuela foi a maior democracia da América Latina, em 1958. Era um faro de luz da democracia na América Latina. E aí, a esquerda de Cuba, Fidel Castro, tinha uma ideia. Que era, olha, eu vou acabar com a democracia da Venezuela. Por quê? Porque tinha uma coisa muito importante, que era o petróleo. Então, se você tinha a Venezuela em sua mão, você tinha uma coisa muito importante para fornecer dinheiro para conquistar a América Latina, que era dinheiro do petróleo. Então, ele começou a planejar, Fidel Castro, em 1962, como, olha, o que eu quero ter nas mãos a Venezuela. E, em 1962, ele planejou uma invasão da Venezuela, a invasão de Machurocuto, com guerrilla armada. Só que nossas forças armadas, na época, umas forças armadas profissionais, derrotaram militarmente e acabaram com a guerrilla. Nossas forças armadas da Venezuela, forças armadas profissionais. E aí, nossa democracia foi forte, até 1998. Lembre-se que Chávez planejou um golpe de Estado em 1992. São as únicas forças armadas que foram cooptadas pela esquerda em 1992. Chávez foi um militar da esquerda, comunista. E aí, ele não conseguiu, em 1992, acabar com a nossa democracia, foi à prisão. E o que aconteceu? Ele ficou dois anos na prisão. Quando ele saiu da prisão, em 1994, qual foi o primeiro país que Chávez visitou? Cuba. Ele foi recebido por Fidel Castro como um herói. Em Cuba. Então, aí, Fidel Castro conseguiu o líder que ele precisava para acabar com a Venezuela. Em 1994. Aí, planejaram tudo. E ele foi levado até 1998. E aí, conseguiram levar um líder revolucionário militar, como Fidel Castro, até a presidência da Venezuela. Em 1999, Chávez se convirtiu em um presidente revolucionário militar. E aí, começou a que nossa democracia começou a morrer. O que está acontecendo na Venezuela hoje, em 2022, não é um processo que começou com Maduro. Começou em 1999, com a chegada de Chávez. E um processo que todo mundo acredita que, ah, caiu o preço do petróleo, caiu... Não. A primeira coisa que Chávez fez foi acabar com as nossas forças armadas. Como? Convirtiu, transformou os nossos militares em clientes do poder. Você não é leal à Constituição. Você não é leal à nação. Você é leal ao governo. Ao governo, ao dinheiro, você vai construir ruas, você vai construir prédios, você vai ser cliente do poder. E aí, os militares virarem. Quando os militares virarem, e já não eram leales ao poder da população, a defender a Constituição, não. Você vai ser leal a mim. Você não vai ser gerar, porque você tem mérito, porque você estudou, porque você se formou, porque você... Não. Você depende de mim. Você tem que ser leal a mim. Então, nossa... Nossa crise foi uma crise muito bem planejada. Então, aí... Tudo começou a virar muito rápido. Eu acho que uma das crises maiores foi que Chávez... A segunda coisa que ele fez, a primeira, virar nossos militares. A segunda, vamos reformar a Constituição. É um pacote. O pacote foi muito fácil. Primeiro, Forças Armadas. Segundo, vamos transformar a Constituição. A Constituição democrática não é boa. Vamos fazer uma nova. E a terceira, vamos tomar... Um dia se reeleger. A se reeleger toda a sua vida, como uma monarquia. E a terceira, vamos tomar controle das indústrias, como a indústria petrolífera, as indústrias... Tudo privatiza... Não vamos privatizar nada. Mãos privadas, não. Tudo nas mãos do Estado. Por quê? Porque os governos de esquerda precisam dos pobres. Precisam da pessoa com a mão estendida. Eu preciso de você. Você tem que comer aqui, em minha mão. Programas sociais para todo mundo. Você tem fome? Eu te vou dar comida. Você precisa de saúde? Eu te vou dar comida. Então, nossa crise é uma crise que tem a ver muito com o controle do Estado.